Acordai, acordai, oh mês que dormis, embalai a dor, embalai a dor dos silêncios viz. Vim de no clamor das almas viris, arrancar a flor que dorme na raiz. Acordai, acordai, raios e tu fois que dormis no ar. Que dormis no ar e nas multidões. Vim de incendiar das cruz e canções, as pedras e o mar, o mundo e os corações. Acordai, acendei de almas e de sóis, este mar sem cães, este mar sem cães, nem luz de faróis. E acordai depois das lutas finais, os nossos heróis que dormem nos covais. Acordai, acordai. Acordai, acordai. Acordai, acordai. Acordai, acordai. Acordai, acordai. Acordai, acordai. O que é isso?